TOPS DA RUXADEIRA Trajado no kit, ela não aguenta focar no menor que a trans é intenso Os playboy fica puto sem entender nada famosa no insta Gostar da pegada, eu tinha abusado na IP vagabundo Ela cita gostoso marulando tudo Chegar na minha base, transar no tituda Sentar numa louca que te deixa louca Senta pro pai, você matou tá demais Vai, 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 senta pro pai, você matou tá demais Menor que a trans é intenso, os playboy fica puto Sem entender nada famosa no insta, gostar da pegada Pretinha abusado na IP, vagabundo, ela cê tá gostoso Marulando tudo, chega na minha base, transa noite toda Sentar numa louca que te deixa louca Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Tururururu, turururu Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Tururururu, turururu Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Tururururu, turururu Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Turururu, turururu Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Turururu, turururu Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live Vai, cê tá pro pai, por cê lá, tô tá de live stero rap banh 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 Obrigado.